Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. A guerra ex-BBBS por seguidores no Instagram está declarada. Emili Araújo, campeã do BBB17, não gostou nem um pouco de saber que foi ultrapassada em número de fãs na rede social por Ana Clara Lima, terceira colocada da 18ª edição do Rielat Show da Globo. Até a tarde desta sexta-feira, Ana Clara tinha 5,1 milhões de seguidores no Instagram, enquanto 3,6 milhões de pessoas acompanham Emily na rede social. Em entrevista ao programa TV Fama, da Rede TV, a repórter avisou para Emily, acompanhada de sua irmã Gemia, Mayla, que Ana Clara tem mais seguidores do que ela. A menina que era youtuber, disse Mayla, tentando ajudar Emily a se lembrar de Ana Clara. É mesmo, desdenhou Emily, que ainda criticou os seguidores da filha da família Lima do BBB18, mas eu tenho seguidores reais no Instagram, seguidores que curtem tudo, acompanham tudo. Então eu estou satisfeita com os meus, quero mais a repórter cutucou Emily, vocês acham que os dela não são reais? A campeã do BBB17 se fez de desentendida, não, mas... Eu nem sei quantos ela tem. Quantos ela tem? A jornalista não soube responder, e a ex-sister concluiu, eu sei que os meus são reais, então eu valorizo muito isso. A gente passa por aí, então eu sei que a gente vai dar as ilí hitswem. Obrigado.